Toma 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 Então toma 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 De de Danazinho tá tomando Toma 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 e toma 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 Tchaca jarra, tchaca garra bitinha Pra esquitem muda grande, gravar pequenininha Tchaca jarra bitonaa Tchaca garra bitinhas Pra esquitem muda grande Barraba pequenininha Na onda, na onda que eu tô É certo o teu jogadinho Na onda, na onda que eu tô É certo o teu jogadinho Se for menino é Valentina Se for menino é Na onda que eu tô É certo o teu jogadinho Na onda, na onda que eu tô É certo o teu jogadinho Se for menino é Valentina Se for menino é Se for menino é Valentina Se for menino é Já abraça o amigo que vai ser papai do ano aí, abraça ele, abraça ele Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Se for menino é valentina, se for menino é eu Se for menino é valentina, se for menino é eu Na onda que eu tô, é certo teu jogadinho Toma, 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 Bunda grande, barraba pequeninha Na onda que eu tô, é certo teu jogadinho Se for menino é valentina, se for menino é Na onda que eu tô, é certo teu jogadinho Se for menino é valentina, se for menino é Se for menino é valentina, se for menino é Já abraça o amigo que vai ser papai do Ana aí, abraça ele, abraça ele Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Se for menina valentina, se for menino é real Se for menina valentina, se for menino é real Na onda que eu tô, acerta o teu jogadinho